Corrupção no Brasil! Quer saber um pouquinho da história? Bota aí no Google aí. Bastião da Moralidade e Significado. Tem a historinha lá que fala o seguinte. Um deputado chega à chapelaria da Câmara e pede uma informação ao atendente. Então, queria saber onde fica o setor de propinas. Tem uma aí que eu não pude pegar. Não pude? É? É. Tinha designado o meu suplente para cuidar desse tipo de assunto, mas o cara foi caçado. Puxa, que chato, hein? Nem me diga. Aí fica essa dor de cabeça. Eu mesmo preciso vir. Despenquei da minha cidade só pra isso. Um transtorno. Enorme, enorme. Vou até perder a festa de aniversário da sobrinha do vizinho da minha ex-sogra. Lamento com a vossa excelência. Obrigado. Em 30 anos nessa casa é a primeira vez que uma situação dessa me acontece. Já que foi mais simples. Tinha uma época que a gente recebia um cheque num lindo envelope, fechado com ceraquente. Coisa fina, de muito bom gosto. Lembro bem. Tempos de ouro. Muito ouro. Tudo funcionava direitinho. Eu chegava ao aeroporto, entrava em um táxi, buscava o envelope, tomava um café, fazia um discurso inflamado para a TV. E voltava a tempo de pegar o penúltimo voo. Porque o último sai muito tarde e eu gosto de dormir e acordar cedo. No que vossa excelência faz muito bem, senhor deputado. Deus ajuda. A quem cedo madruga. É o que diz a sabedoria popular. E aí veio a época do depósito direto. Funcionou bem até aquele assessor dar com a liga nos dentes. E obrigar todo mundo a abrir conta secreta em paraísos fiscais. A minha, por exemplo, está em Let's Style. Não sei onde fica no mapa. Ninguém é obrigado a saber, senhor deputado. É o que eu sempre digo por aí. E é melhor assim. Se da zebra, bate na bandeira três vezes, gesto repetido pelo atendente. Ninguém poderia me obrigar a ir ao banco retirar o dinheiro. Muito sabe de vossa parte. Aí tiveram essa ideia de criar o setor de propinas. É boa, admito. Escancarando a coisa, ninguém percebe. Quando tudo era escondido, sempre havia aquele jornalista que não tinha nada melhor para fazer e ficava procurando informações confidenciais, pistas, conexões secretas. Esse jornalista. O inconveniente é que agora alguém precisa passar para encher a maleta e assinar o recibo em três vias. Para que tanta burocracia, vossa excelência? Pois é. Para? Ai, meu Deus. O que houve, senhor deputado? Ficamos aqui nesse bate-papo e esqueci que tem um pronunciamento agora no plenário. Aproveitei que vim e marquei na agenda. Posso perguntar qual o assunto do discurso de vossa excelência? Pode, claro. Vou esbravejar contra a corrupção que assola o Brasil. Bravo! É gente como o senhor que constrói o país melhor. Seria cômico se não fosse trágico. Vereador Elche Heidegger de Ronaldo do Sul, Espírito Santo. Um abraço.